A temporada para o Internacional acabou, a temporada do futebol brasileiro terminou num péssimo Campeonato Brasileiro do Internacional, uma 12ª colocação, mas algumas polêmicas ainda desta temporada seguem repercutindo dentro do Inter, dentro do vestiário colorado, entre jogadores do Internacional. E a polêmica da vez envolve ainda aquele áudio do Paulo Paixão, que com certeza você já escutou, onde o Paixão faz duras críticas a alguns atletas do elenco colorado, pede uma reformulação no elenco do Internacional e cita alguns atletas como moeda de troca para permuta numa próxima temporada. Entre eles, foi citado o Patrick. E o Patrick resolveu utilizar seu perfil no Twitter na madrugada desta segunda-feira para fazer um desabafo, para dar seu posicionamento em relação ainda àquele áudio, em relação também às notícias que têm sido divulgadas em diversos portais nos últimos dias, de que o Patrick poderia ser envolvido em uma troca, por exemplo, com o Santos. O Marinho viria para o Internacional e o Patrick iria para o Santos. Uma permuta seria feita entre os dois clubes. Pois bem, às 2h20 da madrugada desta segunda-feira, o Patrick tuita o seguinte. Permuta é o caralho. 2h20 da madrugada desta segunda-feira. E foi só. Depois disso, ele não tuitou mais nada, não postou mais foto, não fez mais nada. Este é o último tweet do Patrick. Então, isso só mostra o quanto aquele áudio do Paulo Paixão repercutiu mal dentro do vestiário colorado. O quanto alguns atletas se sentiram, sim, afetados com aquele áudio. Com aquelas palavras do Paixão, falando inclusive em permuta, envolvendo o Patrick, envolvendo o Cuesta, envolvendo outros atletas. Mas permuta é o caralho. Foi desabafo do Patrick na madrugada desta segunda-feira. Eu não acho que o Paixão está errado. Acho que o Inter, sim, precisa de uma reformulação. Está na cara, está escancarado, ainda mais depois da 12ª colocação neste Campeonato Brasileiro, de que o Inter precisa mudar suas peças, que o Inter precisa oxigenar seu elenco, que é algo muito pedido pela torcida colorada também. Mas, alguns jogadores estão muito insatisfeitos e fato é que depois daquele áudio do Paulo Paixão, o Internacional só foi caindo e caindo e caindo de produção até ficar na 12ª colocação. O Paixão tem culpa? Não. Eu sou do time que digo que o Paixão tem razão. O Paulo Paixão cada vez está mais na cara que tem razão que o Inter precisa fazer uma reformulação neste elenco. Mas fato é que, sim, aquele áudio repercutiu mal, acabou com alguns jogadores se sentindo ofendidos e depois daquilo ali as coisas foram pladeira abaixo e o Inter acabou sem vaga nem na Copa Libertadores da América. Eu acho, sinceramente, este tipo de desabafo do Patrick surreal para um jogador profissional. Jogador profissional de futebol é uma pessoa pública, ainda mais num clube do tamanho do Inter. Ele pode estar descontente? Pode. Normal. Eu também estaria no lugar dele sendo citado por um outro profissional do clube como uma moeda de troca. Eu não tiro a razão do Patrick, mas ele é uma pessoa pública. Ele não deve estar fazendo esse tipo de publicação. Ele não deve estar se manifestando assim. Pois assim, ele atinge diretamente um ídolo do clube, pois Paulo Paixão é, sim, um dos ídolos do Internacional devido a estar naquela campanha vitoriosa da Libertadores, do Mundial, ter uma história no Inter e também acaba, de certa forma, atingindo o clube, que daqui a pouquinho pode estar querendo realmente envolver o jogador em uma troca e o próprio jogador se manifestando contrário a isso. O Patrick perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto. Até porque é bom a gente lembrar, isso não é nada pessoal contra o Patrick, mas é bom a gente lembrar que ele renovou o contrato com o Inter neste ano, com reajuste salarial. Então, se o Inter quiser vender ele, pode. Se o Inter quiser utilizar ele numa permuta, numa troca, pode. E se o Inter quiser, por exemplo, emprestar ele para o Flamengo ou para o Brasil de Pelotas, não desmerecendo o Brasil, pode. Ele é um ativo do clube. A partir do momento que ele assinou o contrato, ele está sujeito às decisões do clube. O Patrick não pode se manifestar assim e, ao meu ver, errou demais. E antes de seguirmos com as informações por aqui, pois tem Vini Mello e também tem o zagueiro Sidney, eu já peço para tu, caso seja a primeira vez que vem aqui no canal, está conhecendo, está gostando, assistiu alguns outros vídeos, mas ainda não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho para tu receber todas as notificações de vídeos, de lives. Rolou uma live pós-rebaixamento deles, muito bacana também aqui no canal, te recomendo assistir. A gente viu várias reações dos meios de comunicação gremistas ao rebaixamento deles. E também já te peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. Ele vai recomendar para outros colorados o canal. Bom, vamos falar de Vini Mello. Eu já trouxe para vocês na semana passada que o jovem atacante de 19 anos de idade estava sendo negociado pelo Inter ao Charlotte FC. O Charlotte FC é o time que hoje Miguel Ángel Ramírez, ex-treinador do Internacional, está treinando. Foi um pedido, inclusive, do Ramírez e o Inter anunciou nesta segunda-feira que negociou o Vini Mello. O Inter não revelou valores oficiais, mas, segundo informações extra-oficiais, a negociação gira em torno de 10 a 11 milhões de reais. O Inter ficaria entre 8, 8 milhões e meio de reais deste valor. E ainda fica com 20% de uma futura negociação. Ou seja, se ele desponta no Charlotte FC e o Charlotte acaba vendendo ele para outro clube, um clube da Europa, talvez, o Inter ainda tem 20% de uma futura venda. Para mim, bom negócio do Inter Nacional. O Inter que, com esta venda, talvez possa manter o Yuri Alberto por mais uma temporada inteira, por toda a temporada 2022. E, por último, como vocês sabem, o Inter, pela metade deste ano, não, por agosto, setembro deste ano, o Inter andou sondando o zagueiro Sidney, que já jogou aqui no Internacional, foi revelado por aqui. Por último, estava no Betis, da Espanha, e acabou rompendo seu contrato por lá e estava sem clube. E hoje, nesta segunda-feira, ele foi anunciado pelo Cruzeiro. Vai disputar a Série B. E eu vi, desde então, nas redes sociais, uma movimentação muito grande de torcedores colorados dizendo, diretor incompetente, Paulo Brax perdendo para o Cruzeiro. Primeiro, que o Inter só fez uma sondagem pelo atleta, mas não fez uma proposta oficial. Pois, realmente, primeiro, achou os valores altos. Os valores giravam na casa entre 500 e 600 mil reais que o atleta queria para vir jogar no Inter. Segundo, se vocês pesquisarem, aqui eu não vou trazer os dados certinhos, mas se vocês pesquisarem aí para verem certos dados por ali, o Sidney tem uma sequência de lesões, principalmente nas últimas duas temporadas. Na temporada 2019 e 2020, o zagueiro entrou em campo somente 15 vezes pelo Betis. Somente 15 partidas em uma temporada inteira. Na temporada 2021, que se encerrou agora há pouco, também somente 15 partidas. É um atleta de 32 anos de idade, com histórico de lesões recentes, e que tem jogado pouco, principalmente nas últimas duas temporadas de futebol europeu. Então, eu entendo o torcedor, que já está de saco cheio do Cuesta, que o Cuesta realmente, de vez em quando, falha. Embora eu ache que ele não é o grande problema deste time, embora eu ache que a contratação de um zagueiro não deve ser prioridade agora, para mim deve ser contratação de volante, contratação de dois laterais, tanto esquerdo quanto direito, e um atacante de velocidade. Zagueiro nós temos hoje, para a próxima temporada. Nós temos o Mercado, nós temos o Cuesta, nós temos o Bruno Mendes, Kaique Rocha, o Moledo nós não sabemos como voltará, mas ainda pertence ao clube. Então, o Inter ainda tem jogadores bons para essa posição. Ao meu ver, o foco deve ser outro. Eu não vejo como o Sidney poderia acrescentar, neste momento atual, ao Internacional. Mas desejo sorte para ele, na continuidade de sua carreira lá no Cruzeiro, jogará a Série B do Campeonato Brasileiro. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado. Te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, para tu clicar aqui e inscrever-se, novamente. E caso tu queira te tornar membro aqui do canal, tem um botão aqui embaixo, seja membro por 15 bilhões por mês. Tu tem um monte de benefícios, tu tem lives exclusivas para os membros, lives exclusivas com os membros, grupo de WhatsApp, teremos sorteios e muito mais. Clica aqui embaixo no seja membro e conheça todos os benefícios. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.